E é o seguinte, o seu aluguel aqui, como você falou, que tinha que esperar, você não vai precisar mais esperar, tá bom? Que eu vou deixar pago pra vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui novamente com a Fabiana. Tudo bem? Tudo bem. Que benção. E a gente voltou, né, pra tá dando um apoio pra Fabiana, que tá precisando muito, todo mundo que acompanha ela, uma pessoa muito batalhadora, muito guerreira, que independente das dificuldades, tá sempre na luta. Tô, não paro. Sempre pensa em ajudar o próximo também, né? Sim. Que bacana. E é o seguinte, ela conseguiu essa casa aqui. Quanto que é o aluguel dessa casa? 400 reais. Já melhorou, né? Já. Que bom. Estamos felizes, graças a Deus. Estamos bem. Foi o que você falou, né, a sua nora tá esperando o bebê, né? Sim, ela tá de seis meses já. Aí eu tô ajudando ela também, né? Ela vai morar com nós aqui. Vamos entrar pra nós ver a casinha, né? Vamos. Com licença. Pode entrar. E a pessoa que morava aqui foi embora faz tempo? Foi esse final de semana que passou. Foi sexta-feira, né? Aí ela vai trazer a chave hoje pra mim. Entendi. Três cômodos bem grandão a casa. Tem a lavanderia. O banheiro é enorme também. Ela vai lavar tudo. Pegar a chave hoje, né? Aí nós vamos lavar a casa pra nós estarmos mudando o sábado. E você já conseguiu já pagar o aluguel? Como que você vai fazer aí? É. Ainda não, né? Tô esperando, né? A moça deixou você entrar? Sim. Esperar alguns dias? Sim, deixou. Muita gente boa, né? A dona da casa. Ela é. Eu conversei com ela, expliquei a situação pra ela, de tudo. Entendi. Aí ela deixou ficar na casa, né? Até poder resolver, né? É melhor que é mais acessível. É. É uma casa simples. Mas eu acredito que na simplicidade Deus faz obra, sabia? Faz. Eu creio, eu acredito. Quando a gente entrega na mão de Deus, a casinha simples acaba se tornando um palácio. Vamos dizer assim. É, é verdade. É que quando tem amor, quando tem união da família, é o mais importante, né? Não adianta você ter tudo e também não ter união, não ter amor e você acaba não tendo nada. É, é verdade. Então, espero que essa nova jornada da sua vida dê tudo certo. Que Deus venha te abençoar cada vez mais. Amém. 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 Sim. Com certeza. E você comentou também que seu esposo conseguiu um trabalho, né? Conseguiu. Vai começar amanhã. E ele e meu filho, eu vou começar a trabalhar amanhã. Que legal, né? Que legal, né? Muito importante. E aquilo, às vezes, né? Começando um trabalho, vocês conseguindo um dinheirinho pagar aqui, logo que vocês conseguem uma outra casa melhor. Porque vai nascer, né? Porque vai nascer, né? Minha netinha ou meu netinho, né? Daqui três meses nasce, né? Entendi. Aí nós melhorar mais um pouco, daí nós vai pra outra. Pra dar um confortinho melhor pra ele também, né? Sim. Mas muito legal. E todo mundo se civilizou com o seu vídeo. Sim. As sete pessoas ajudou, apoiou. Em móveis, você tem todos os seus móveis? Ou você tá precisando de algum? Ah, precisa, né? Meu filho dorme com a minha nora no colchão ou no chão. Eles têm só um colchão que ele vai pôr na sala. Entendi. Eles não têm cama. Onde vai pôr a roupinha do nenê, não tem. Ele tem berço, bebezinho? Não, não tem nada. Você conseguiu algumas coisinhas? Fralda? Fralda, eu consegui. Você conseguiu? É, tô ganhando fralda. Mas assim, roupa, cômoda, pra apoiar as roupinhas do nenê. Nós não temos. Vai pôr tudo na caixa do papelão, né? Tá tudo arrumadinho. Então, é o seguinte. Eu recebo bastante doações também. Recentemente a gente esteve ajudando algumas mães, sabe? E assim que você conseguir saber o sexo, né? É hoje, ela foi fazer ultrassom hoje. Aí você me avisa, tá? Que daí eu vou trazer bastante roupinha pra ele, tá bom? Tenho bastante roupinha armazenada pra esse tipo de situação mesmo, né? Pra gente tá apoiando. E todo mundo que tá assistindo, sentindo o coração de tá ajudando. Eu vou deixar meu WhatsApp na tela, que é também o Pix. É o Quem Sentindo Coração de tá colaborando, né? Sim. Guarda-roupa, eu que meu marido não tenho. Nós põe tudo nas roupas, mas coloca tudo na caixa de papelão. Nós não tenho nem o guarda-roupa. Nenhuma cômoda, não. Então é isso, né? Quem Sentindo Coração, às vezes um real, dois reais, não vai fazer falta. É. E a gente tem um trabalho sério, que a gente vende. É o segundo vídeo que a gente tá fazendo com ela. E a gente tem o maior prazer, né? De poder voltar aqui, de estar te abençoando mais. Como todo mundo acompanha meu canal, graças a Deus. Tem famílias que não tinha nada. Sabe? Deus preparou tudo. Deus preparou fogão, geladeira, cama. Amém. E eu creio que Deus vai preparar pra você também. Amém. Amém. E, né? Tô muito feliz também, porque através dos vídeos, né? Deus vai fazendo muita obra, né? Sim, vai. E é o seguinte, o seu aluguel aqui, como você falou, que tinha que esperar. Sim. Você não vai precisar mais esperar. Tá bom? Que eu vou deixar pago pra vocês. Que bom. Nossa. Eu vou deixar o dinheiro com você. Aí. Certinho pra você tá pagando o seu aluguel. Ai, que bom. Deus abençoe. Amém. Pelo menos pra você inicializar já, né? Tudo paguinho, tudo bonitinho. E, né? Como eu fiz essa promessa também com você. Sim. Sim. Assim que nasceu o bebê, a gente quer voltar, conhecer também. Eu desejo muita saúde, muita paz. Que é o principal, né? Tô muito feliz. Nossa. É um recomeço, né? A gente vai recomeçar, né? Certo. Tô recomeçando. Mas creio que vai melhorar sim. Vai dar tudo certo. Com certeza. Vai sim. É um passinho de cada vez. É. O que a gente não pode mesmo é perder a fé, a perseverança. Sim. E todo dia você continuar sendo essa pessoa guerreira que você é, batalhadora, que cuida dos filhos, cuida da casa. Tudo isso que tá acontecendo é através de você. Sim. Através da sua humildade, da sua bondade. Minha nora pra morar comigo. Você abriu o coração, né? Sim, sim. Tô ajudando meu filho, ajudando minha nora. Entendi. Porque é aquilo, né? Que no vídeo que a gente fez o teste social, que você não me ajudasse, infelizmente... Eu nem imaginava. Infelizmente, nada disso teria acontecido. Sim. Então, continue sendo essa pessoa especial e todo mundo que tá assistindo. Vamos ser mais caridosos, mais bondosos, mais humildes com as pessoas. Que através da nossa humildade, Deus faz obras, né? Faz. Com certeza. Tudo vai dar certo. Amém. Com certeza. Como deu certo pra mim, vai dar certo pra mais gente também. Que legal. Então, eu espero que todo mundo esteja ficado feliz, né? Com a nossa volta, com a nossa ajuda. E espero voltar mais, pra gente estar abençoando. Bem, bem sim. Vão entrar aí dentro. Vai ver tudo bem arrumadinho, tudo organizado, limpinho. Vou lavar a casa, vou lavar o quintal. Já bem arrumadinho. Daí você vem de novo aqui. Então, é isso, né? Quem sentir no coração de estar ajudando, colaborando com móveis, né? Com algum valor. Tem o telefone, que é o Pix. É também meu WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo. Agora, a gente acabou de receber uma ajuda, né? Dos Estados Unidos. Sim. O rapaz ligou ao vivo aqui. Foi. E eu passei diretamente pra ela a chamada. Então, é muito importante a gente confiar, né? É, verdade. Deus toma os caminhos de tão longe, como tomou o caminho pra gente voltar aqui. Tá te ajudando. A sobrança da casa tá resolvido já, tá além. Tá, já conversamos já com o dono. Graças a Deus tá tudo resolvido. O aluguelzinho dela que tá pago. Eu creio que Deus vai abrir mais as portas, né? Sim, sim, vai sim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal do YouTube, na página do Facebook. Dinho da Hort, agora sem barba. Acabei tirando a barba. Esperar crescer agora de novo. Mas, tô muito feliz, viu? Eu também tô. Nossa, não tenho nem palavras pra dizer. Nossa, tô muito emocionada. Glória a Deus. Nem palavras pra falar. Dá um abraço aqui. Que Deus abençoe você cada vez mais. Continua firme na luta, que Deus vai dar vitória. Amém. Tá bom? Tá bom. Fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Uma ótima semana pra todo mundo. Amém. Tchau.